Sou uma palavra escrita e uma palavra maldita E uma palavra maldita e uma palavra gravada Como gravata que é uma palavra gaiata Como goiaba que é uma palavra gostosa Como gravata como goiaba muito gostosa Uma palavra... Uma palavra escrita e uma palavra maldita Uma palavra maldita e uma palavra gravada Como gravata que é uma palavra gaiata Como goiaba que é uma palavra gostosa Como gravata como goiaba muito gostosa Uma palavra maldita e uma palavra maldita E uma palavra maldita e uma palavra gravada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL